oiê pessoal sejam bem vindos a polilandia eu sou a poli pessoal olha só que nós temos aqui no roblox quer saber como ganhar essa bolsa da barbie e outros itens vem comigo bom pessoal e o jogo é esse aqui tá recompensa está aqui a casa da barbie que é a coisa mais linda só que temos aqui gente um pequeno detalhe tá para entrar no jogo gente é 50 robux mas eu acho que super vale a pena e vocês vão entender o porquê então bora lá vou comprar aqui o meu acesso olha já desbloqueou aqui beleza vou entrar no jogo gente eu tô chocada olha esse mapa que coisa mais fofa vou clicar aqui gente olha temos aqui a bolsa que nós vamos ganhar agora vai ter gente a colar brinco cabelo e vestido então assim achei que super vale o investimento de 50 robux e o evento termina em 7 dias então vamos começar aqui o nosso taiko vou clicar aqui ó vou subir na plataforma gente é aquele negócio de juntar no dinheirinho e construindo olha que fofa essa caixa de correio aí a gente vem aqui pega o dinheirinho e vamos construindo a nossa área olha que coisa mais linda gente vamos construir as árvores vou colocar esse aqui se você não é inscrito no canal já se inscreva comenta compartilha ajuda a polia bater as metas e a gente vai chegar a gente em 20k de inscritos conto com vocês pessoal dá uma passada pela polilândia e bora se divertir gente que lindo sem palavras não tem como colocar uma rodinha no pé aqui não gente vai ter que ser assim agora eu vou vim pra cá pra cá vamos ver até onde esse dinheiro vai construindo aqui volto pra pegar meu dinheirinho bora gente continuar nossa construção aqui farmei um pouquinho pro vídeo não ficar muito longo porque eu não quero cortar muito ele pra vocês vim pra vocês vendo aqui como que vai ficar essa casa olha pra tudo aqui tá a porta ai gente que lindo chá? tem um chá sala de chá gente olha isso e acabou o dinheiro agora vou ter que voltar achei que tivesse uma outra maquininha então vou ter que voltar lá e farmar olha aqui gente apareceu já um laço que é o da missão olha ó vou pegar aqui e consegui aqui gente um de cinco pra ganhar a bolsa voltar pra cá e vamos pra lá agora que eu já tenho aqui um pouquinho de dinheiro vou voltar lá aqui gente ó tem outro laço ninguém tinha visto então foram dois de cinco ai que ansiosa pra pegar essa bolsa agora eu vou vir aqui nossa que janela cara gente mas olha como é tudo lindo olha o preço dessa janela caríssima mas é da Barbie gente vou passar aqui e colocar essa porta né foi o que sobrou do dinheiro deixa eu ver quando que tá uau tenho mais girinho acho que parece uma garagem deixa eu ver nossa caríssima gente eu vou voltar tá lá pra dentro e aqui tá tudo muito caro colocar um teto colocar um negócio aqui olha a estação de maquiagem dá pra comprar a mesa e acho que só ó pessoal tem a vizinha passando aqui oi vizinha troquei de roupinha gente opa tô vendo um outro laço aqui e esse gente vai ser o quarto falta mais um vou entrar aqui bom parece que ele tá sempre gente no mesmo lugar vou ver se tem esperar mais um tempinho pra ele aparecer enquanto isso vamos terminar aqui o quarto ó gente o jogo é muito lindo olha quanto detalhe deixa eu ver a interação aqui bem legal gente olha o top vou passar agora olha gente apareceu um laço de novo vou pegar ele e aqui gente eu tenho os cinco laços vou clicar aqui e vou gente reivindicar ó emblema sucesso gente tô muito feliz com essa bolsa bora conferir então gente no nosso inventário a bolsa gente tá aqui a bolsa tá chocada é muito linda pessoal eu entrei aqui no jogo só pra mostrar pra vocês a minha bolsa da Barbie equipada olha isso que maravilha olha isso a cara da alegria gente bom pessoal juntei aqui mais um dinheirinho pra mostrar pra vocês como que tá ficando a casa antes de terminar o vídeo porque a casa é muito linda vou vir aqui gente ó aqui tá tudo prontinho tudo lindo e maravilhoso aqui também já comecei a fazer um pedaço e olha isso gente olha que lindeza olha esse cantinho do café muito fofo tá faltando um tapete aqui vamos ver o que temos aqui um banheiro chocada eu tô passada chocada acabou o meu dinheirinho bom gente vou ficando por aqui depois eu trago pra vocês um vídeo gente como que tá ficando essa casa porque temos mais itens aqui então pra desbloquear ainda tem colar ainda tem brinco tem cabelo gente e tem também o vestido então fica ligadinho aqui na Polilândia e eu espero vocês pro próximo vídeo até mais pessoal